Bora brincar aqui de polícia e ladrão, bora ver aqui quem vai ficar mais forte, quem vai se dar bem hoje, ó O primeiro da polícia é o Enel, beleza, Enel Um grande reforço aí, porque a fruta do Enel é roubada, tá, a fruta do Enel Segundo, tá, vergo, tá lá, ele lá fica duro, é, tá bom E combinou com a polícia ali, é, mais roubendo, né, mais roubendo, né, mais roubendo Aqui combinou, ah, caiu, aqui combinou Quarto, vamos ver aí o quarto Tá, tá, tá ficando forte, tá ficando Chupa, um médico, um médico ali, um médico E o quinto, pra fechar, pra fechar, o quinto É, não tem nada a ver com a polícia, mas tá bom, mas tá Bora ver agora a parte dos ladrões, vamos ver, depois você fala quem ficou mais forte hoje, bora Dol Flamingo, que isso, já começou como, que isso, combinou, hein Tá, o Dolph, o segundo agora, vai ser quem, o segundo Pera aí, não, calma não, o Enel já foi, já foi o Enel Não, calma, o Enel já é, já é, já foi já o Enel, calma, calma, o segundo Marco, que isso, Marco, que isso Tá bom, terceiro Terceiro, bora ver aí, terceiro É, é, combina, ela combinou Quarto, quarto e o penúltimo, quarto e o penúltimo Quarto, o quinta preula E agora, pra fechar, pra fechar, quem? Pra fechar, quem? Colby Meu Deus do céu, fala aí pra mim qual ficou mais forte